Aqui no estádio em uma noite típica gelada de inverno no Hemisfério Norte. Nevou bastante durante a tarde e a previsão do tempo diz que a tendência é a neve continuar a cair durante o jogo. Como vocês podem ver, o gramado tá todo esbranquiçado e a bola hoje é de uma cor forte para facilitar a visualização. Tomara que as dificuldades não diminuam o ânimo dos times e a gente tenha um bom jogo. Este é o San Siro, o velho alçapão do Milan, todo enfeitado com as cores dos Rossoneri. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Esse jogou demais, de área a área. É um todo campista, box to box midfielder. Não sei como é que fala em francês, mas a gente tem que falar muito bem sempre dele, Patrick Vieira. Ele sempre foi um dos jogadores mais fortes, né? De qualquer time que joga. Vieira, Vieira, aquela coisa. Você escolhe do jeito que você quiser chamar, mas na dúvida, chame ele sempre para o seu time. Muita qualidade, muita entrega, exposição física e muita, muita técnica. Abriu o jogo na frente. Cruzamento. E a defesa afasta o perigo. Neymar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada entre a marcação. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática... Metida de bola por cima. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Esse é um time que se desloca muito, troca bastante de posição, tem dinâmica. E desse jeito, claro, cria espaço e cria chances de gol. Procurou o lado do campo. Tentou o passe. Carlos está livre. Mandou dali mesmo. Abriu o gol! Milen na frente. Que sequência, que troca de passe. O adversário só não bateu palma porque o cara foi feio. E um golaço do Milen. É, ele chegou cometendo a falta. Vivaldo. Lá vem o tiro. Defendeu. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. A vantagem de 1 a 0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Neymar. Mandou a bola para o ataque. Salah. Vem o passe. Kimmich. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. A batida! A batida! Opa! Tirou dali do jeito que deu. Neymar. Recebeu em boa posição. O Milen. Tem um latifúndio para explorar ali na lateral direita do adversário. Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção. E uma hora pode dar certo, né? Se a defesa não conseguir corrigir essa marcação pelo lado, a casa pode cair. Jogou a bola lá para frente. Retomaram a bola na hora. Ronaldo. Ronaldo! Defesaça do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. A metida de bola. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje ele está fazendo muito bem. Emendou! Que beleza! Outro gol perdido, igual ao anterior. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Eu só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. O Barcelona trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo, muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar o jogo e também de perder. Mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola. E não é aquele balão para frente, aquele bumba-meu-boio desenfreado, balão, maquermestre de futebol. Eu gosto de futebol assim, bem jogado, com a bola bem trabalhada. Ela foi rasteirinha no cantinho, o goleiro não ia chegar nela não, hein? Kimmich. De Bruyne. Neymar, recebe Ronaldo. A posição é muito... Mandou um chute. Boa defesa. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Por cima subiu. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Maradona. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. E o time parte em contra-ataque. Lançou para o companheiro. Ele tem espaço para a jogada. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Meteu a bola para frente. Maradona. Recebe o Rivaldo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Está terminado o primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito que o time foi. 1 a 0 é o quarto encanto. 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 O foco, a intensidade para manter essa vantagem. De Bruyne procurou alguém ali na frente. Chocou! Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-volta perfeito em Belo Horizonte. Agora são dois de um lado e nada do outro. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais se der, né? Lançamento por entre a defesa. Ronaldo! Defendeu o goleiro. O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Roubou a bola! Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É, faz sair o chute! Gol! Que passeio do time hoje! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. E aí, hein, Maurão? O que você achou do gol, hein? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Sub-instituição, vai ter sangue novo em campo. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele chega para fazer o corte. Vieira. Eu aprendi com o pessoal que sabe táticos. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. De Bruyne. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou pesado e fez falta. Beira está. Chegou. Chegou. L tele à précédência. Rivaldo Limar Rivaldo Ih, rapaz, essa é super demais Mais um pouquinho sairia do estádio Tem mais que arriscar, o placar é péssimo mesmo De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? ... ... ... ... ... ... Chegou a hora da substituição. Vieira, metida de bola ali pro companheiro. Imagina só se ele fura essa bola. Recebe o Ronaldo. De Bruyne, tentou a metida de bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Van Dijk. Ronaldo, tentou o passe. Agora é com o Ronaldo. E não é que ele conseguiu avançar? Vieira. Rivaldo procurou alguém ali na frente. E o time perde a bola no ataque. Van Dijk. Van Dijk. Ele mandou a bola pra frente. Partiu pela direita. Passe pra frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Vieira. Rivaldo. Van Basten. Vieira. Botou pra correr. Lançamento por entra-defeira. Vem a batida. Que pesaça. Contra-atacar também é uma arma. E uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. E ele consegue afastar a pressão. Meteu ali pela direita. Apareceu bem na hora. O time conseguiu o contra-ataque. Kimmich. A metida de bola. Estava bem ali. Tomou a bola. Vieira. A metida de bola pela direita. Arnold. Arnold. Vai mandar a bola direto para o ataque. Alaba. Mandou por cima. Tentou a bola enfiada. Mas a defesa se antecipou. E cortou antes. É. Não foi aquele passe maravilhoso. Facilitou a defesa. Jogou na frente. Para ver o que dá. Alaba. Lado que dá porra. O centro do Granada. Fim do jogo. O Milan passeou em campo hoje. O time nem tomou conhecimento do adversário. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betinho. Palmas para o time, para os jogadores, para a lavadeira, para a minha mãe, para tudo o mundo. Parabéns. Palmas para o time, para o time, para o time. Parabéns. Vamos lá. Tchau, tchau.